Então, boa noite. Hoje, dia 11 do 3, 18h49, a gente está dando início à aula de PCC, da logística e do RH. A aula passada, né, nós falamos sobre a forma de como pesquisar, não foi isso, Júlio? Foi isso, gente? Foi. A gente entrou lá no Google Acadêmico e a gente mostrou as formas de como pesquisar, correto? E aí, eu vou relembrar... Dalana, você assistiu a aula passada? Certo? Eu não consegui assistir, mas a Amanda me falou que foi isso que foi passada. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um... Vou relembrar rapidinho para a gente dar continuidade e você pega, tá bom? Tá bom. Tá bom, vamos lá. Vou colocar, então, para compartilhar minha tela. Então, olha só. Vim aqui no Google, coloquei aqui Google Acadêmico. Entrei nele, só para a gente revisar. Cliquei no Google Acadêmico e agora eu vou colocar aqui o meu tema. Escreve para mim o tema de vocês. O que vocês pensaram em fazer? Só para a gente usar como exemplo. Alguém escreve um tema para mim, por favor. Pronto. O Júlio já tem o título. Então, vamos lá. Peguei, coloquei aqui. Possivelmente, ele vai pegar algumas palavras-chave, né? Nem todas. Como eu joguei aqui, o dele é a importância do recrutamento e seleção de pessoas na contratação de representantes comerciais em atacados de varejo alimentar. Beleza. Ele não vai pegar sobre isso de uma vez. Ele não vai conseguir achar, porque o título tem muita palavra-chave. Então, a gente vai começar por partes. Nós vamos colocar aqui, ó. Contratação de pessoas, a importância do recrutamento e de representantes comerciais. Aí, eu já começo a achar aqui, ó. Proposta de recrutamento e seleção de pessoas. Se eu tirar mais um pouquinho aqui, e eu deixar... Contratação. Na contratação. Ele vai pegar mais, ó. A importância do recrutamento e seleção de pessoas em uma empresa. A importância do processo de recrutamento e seleção de pessoas no contexto. Então, aqui, né? Ele... Você vai aumentando e ele vai achando palavras-chave para você. Então, eu vou pôr aqui, no meu cantinho esquerdo, o que eu quero de 2012... Até 2022. E eu quero página em português. Ok. Já está aqui os meus textos nesse período. Então, eu vou vir aqui e vou clicar, porque eu gostei muito desse periódico. Só estou revisando, porque a Dalana não assistiu semana passada, só para a gente dar continuidade. Entrei aqui, eu vou buscar onde está escrito PDF, para eu poder baixar. Eu vim aqui, clico em PDF, aonde está escrito PDF. Cliquei em baixar PDF. Então, eu baixo no meu computador, ele escrito lá artigo 1. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu arrumar aqui para você. E vou colocar aqui assim, ó. Artigo 1. Nesse artigo 1, eu vou vir aqui e vou copiar qual é o link desse artigo, porque depois eu vou precisar desse link para escrever minha referência no final. Para depois não ficar sofrido e eu não saber de onde que eu tirei. Aí, eu já gostei muito desse artigo e eu sei que eu vou usar ele muito. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou buscar a referência dele, que já está prontinha aqui na hora que eu pesquiso. Está vendo essa aspas? Cliquei na aspas. Onde está NBR 6023. Eu copio para mim, porque é a norma da BNT. Copiei, vim aqui, colei. Na hora que eu colei, eu já tenho aqui a referência do meu primeiro artigo com o link dele. Depois, na hora da formatação, fica facinho para eu arrumar. Então, quer dizer que vai evitar 50% do meu sofrimento vai estar aqui. Certo? Então, é dessa forma aqui que vocês vão continuar fazendo. Cada artigo que vocês baixarem, você salvou. Ok. Na primeira aula, nós falamos sobre tema, que é mais macro. Na segunda aula, a gente falou de tema e título, que é essa parte muito específica, igual do Júlio aqui, que ele já está prontinho, o título dele. Importância do recrutamento e seleção de pessoas na contratação de representantes comercial, de um representante comercial, para atacar dos distribuidores no segmento do varejo alimentar. É muito específico o dele, né? Mas ele vai precisar de usar palavras-chave. Por exemplo, importância de recrutamento e seleção de pessoas. Depois ele vai usar contratação de representantes comercial. Depois ele vai ter que pôr representantes comercial de atacado e varejo alimentar. Então, vai ter que ir jogando palavras-chave para achar artigos importantes para você escrever. Ok. Depois nós falamos de justificativa, que é a importância do trabalho de vocês para a sociedade, para você como pessoa. Seria a importância disso para vocês. Ok. Já falamos sobre a justificativa. Lembrando que a justificativa não pode ser em primeira pessoa. A justificativa é impessoal. Pessoal, eu não sei o que é ser impessoal. Então, ao invés de eu falar, eu gostei muito desse tema, porque na aula do professor Hélio, ele disse que o segmento de alimento é muito bom para a contratação. Então, assim, eu não vou me colocar no meu trabalho de TCC. O que eu vou tentar escrever? A partir da seleção do recrutamento de pessoas, pode ser verificada essa importância que seja um processo limpo e ético e tal coisa. Então, você vai falar sempre em terceira pessoa para não ficar pessoal. Beleza, justificativa a gente falou. Aí a gente tinha iniciado objetivos, só que a gente, eu só citei na última aula, não foi? A gente não falou de objetivos fechados. Ou falou, vocês se lembram? Alguém? Não falou, né? Então, a gente vai falar do objetivo. E aí a gente vai iniciar hoje também citações. Então, o que é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é o que você vai fazer para alcançar um resultado. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, Dalana, por que você está fazendo faculdade? Qual que é o seu objetivo em estar cursando uma faculdade hoje, um curso superior? Você sabe me dizer? Dalana? Por Thaís? Sim. Na verdade, professora, eu faço um ensino, a graduação para fazer concurso. Então, você tem um objetivo. Sim. A partir da sua graduação, seus objetivos específicos é que você tenha conteúdo para poder concorrer em concursos públicos em diversas áreas, principalmente aí na área do RH e etc, porque você já tem um curso superior, certo? Isso. Aí tem outros objetivos. Então, visando o concurso público, você quer melhorar a vida, ter um salário perenite. Então, tem vários objetivos para isso, correto? Exatamente. Uma vida melhor, na verdade, né? Isso. E se eu te perguntar, por exemplo, um objetivo do seu trabalho de TCC, você vai pensar da mesma forma, tá? Qual que é o seu tema? Ainda não tenho. Você já tem orientador? Já arrumou um orientador? Você fala o coordenador... Não, eu não estou entendendo. Professor orientador, você já foi atrás de um? Não, ainda não. É porque eu comecei, igual eu te mandei mensagem, não sei se a senhora conseguiu ouvir, eu comecei a faculdade essa semana. Ô menina, você. Não, fala comigo de novo no WhatsApp para eu te ajudar a se achar. Mas vamos lá. Hoje eu mandei no grupo de vocês o nome dos orientadores do curso. Eu mandei. Acho que eu mandei. Eu não entrei em contato ainda, não. Aí vocês podem pedir o telefone dos professores que eu passo lá no grupo, tá bom? Tá bom. Então, ele pensa num tema, pergunta para mim qual o orientador que trabalha nessa área. Ok. Noelma, você já tem tema? Tem, sim, professora. O que é seu tema, Amor? Treinamento e desenvolvimento. E eu vou falar também, eu acho que esse serve mais como título, né? Que é processo de treinamento e desenvolvimento à distância. Não sei se pode colocar como título. É, aí depois seu orientador vai fechar o título bonitinho com você, né? Ele vai te ajudar a chegar, assim, no melhor. Mas vamos pensar. Noelma, qual que seria o objetivo de você fazer esse trabalho desse tema? Você já pensou? O que você quer mostrar? Ah, eu quero mostrar que o objetivo é que o treinamento e desenvolvimento é muito importante para as empresas, né? Certo. Tanto para a capacitação dos funcionários, dos colaboradores, para estar desenvolvendo, líderes, gestores, né? Para estar tendo uma melhora na empresa. E onde eu entro a distância no seu objetivo? O que você quer mostrar no treinamento e desenvolvimento à distância? Que o treinamento à distância, ele gera um custo bem menor para a empresa, né? Que é bem mais prático, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, eu tenho que pensar. Qual é o objetivo que eu quero? Então, a Noelma quer mostrar que o treinamento e desenvolvimento dentro da empresa é de extrema importância para a capacitação dos colaboradores. Segunda coisa que ela quer demonstrar, que quando o treinamento é feito à distância, se a empresa, ela é beneficiada ou não. E quando esse treinamento à distância ocorre, se ele é eficaz ou não para o colaborador. Um exemplo. Então, você tem que pensar já nos objetivos que vocês vão ter. Só que o objetivo, eu começo sempre com verbos. Então, como que se inicia um objetivo? O objetivo é pesquisar, analisar, evidenciar, citar, relatar. O que mais, gente? Ajuda? Exemplificar. Entre outros. Sempre no infinitivo. Então, como que você vai escrever seu objetivo? Você vai colocar o objetivo desse trabalho, né? Lá no geral. Verificar como o treinamento é importante em uma empresa e analisar se o treinamento à distância é eficaz. Quais vão ser meus objetivos específicos? Demonstrar que o treinamento à distância, ele é lucrativo para a empresa ou não. Analisar tal coisa. Então, sempre inicia-se com o verbo. Deixa eu mostrar. Eu vou abrir aqui um TCC do semestre passado para vocês. Para vocês verem como é o modelinho. Certo? Se eu estiver falando rápido, vocês falam para mim. Se tiver dúvida, vocês me param. Eu repito para vocês. Deixa eu abrir um de RH e logística aqui. Vamos abrir uma do Luiz. Vai demorar um tiquinho para abrir. Mas ele está indo. Então, eu vou precisar de montar o meu objetivo com o que eu quero encontrar no meu trabalho. Se eu pergunto para você o seu objetivo de estudar, você sabe quais são seus objetivos. E se eu te pergunto os objetivos que você está fazendo nesse tema, quer dizer que é onde, como você vai chegar ao seu resultado. Qual que é o objetivo? O que você quer mostrar com esses seus resultados? Então, eu vou precisar que você pense já nesses objetivos. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo o material para vocês, para vocês já pensarem nisso. Então, olha só. Vai abrir. Quando ele quiser. Então, aqui é um modelinho, né? Que eu já havia mostrado esses dias para vocês. Eu vou postar na plataforma. Então, olha. Dentro da minha introdução, que a aula que vem eu já inicio, depois de citação a gente vem com introdução. Dentro dela eu tenho aqui a minha justificativa, que ela vai vir bonitinha. A princípio vocês vão postar ela na plataforma. Quando eu abrir, vai ter um tópico escrito justificativa. E vai ter aqui um tópico escrito objetivo. Mel, então, aqui no objetivo, eu vou colocar, por exemplo, os meninos aqui, ó. Este trabalho tem por objetivo analisar o atual planejamento e controle da produção de uma indústria farmacêutica de anápolis. Trazendo consigo a oportunidade de analisar as ferramentas utilizadas para otimizar os processos. Além de identificar falhas e dificuldades enfrentadas no dia a dia. Para, sim, propor planos de melhorias, visando sempre qualidade do processo fabricado. Então, vocês vão escrever o que vocês querem ver. Onde vocês querem. O que vocês querem encontrar no trabalho de vocês. É isso que vai facilitar para vocês essa escrita. O que vocês querem ver em si. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Meninos. Está dando para entender? Eu vou passar para vocês o material lá no grupo agora, no final da aula. Já vou encaminhar para vocês um modelinho. E o que é o objetivo, como fazer a justificativa, os materiais impressos para vocês. E aí, pessoal, para que eu escreva meu trabalho, para que eu inicie a fazer a minha introdução, eu tenho que saber o que é discurso. Existem duas formas de discurso. Existe um discurso que é chamado de discurso direto. E existe um outro discurso que é chamado de discurso indireto. O discurso, chamado de discurso direto, é aquele que eu copio idêntico ao autor. Então, se eu virar para você e falar assim, ó. O Badrã chega em mim e fala assim. Elaine, dê um recado para os meninos. É em que amanhã eles não terão aula de português. Eu chego em vocês e falo. Pessoal, o Badrã pediu para falar para vocês que amanhã vocês não terão aula de português. Falei igual, falei idêntico. Se eu faço isso idêntico, é um discurso chamado de discurso direto. Ok? Discurso direto. Se eu modifico o meu discurso, Porque essa é a melhor forma, porque o discurso direto muitas vezes é considerado plágio. Então, eu vou usar um discurso indireto. Esse discurso, ele serve para quê? Para eu modificar as palavras sem mudar o sentido da frase. Então, por exemplo, eu tenho uma frase e eu quero escrever com as minhas palavras sem mudar o sentido. Eu posso chegar na sala e falar, pessoal, vocês sabem o coordenador, o Badrã? Amanhã vocês teriam aula sábado, né? Mas ele pediu para avisar que não vai ter aula de português. Eu falei a mesma coisa com as minhas palavras sem mudar o sentido da frase. Então, é isso que vocês têm que fazer. Tentar não modificar o sentido da frase, certo? E aí, isso se chama discurso direto e discurso indireto. Vamos fazer um teste comigo? Vocês três, bora? Eu vou escrever aqui, ó. Vou pegar uma frase. Eu vou pegar a frase do trabalho do... Júlio. Vai lá no chat. Eu vou escrever aqui assim, ó. Importância do recrutamento e seleção de pessoas na contratação. Ok. Nossa, pessoa, esse lente é difícil demais. Guarda essa aí. Vamos fazer uma outra mais fácil. Renato Russo. Em 1990. Disse... Olha a frase. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, essa é a frase hoje. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele falou desse jeitinho. Agora, eu preciso fazer o discurso indireto dela para não ser plágio dele. Então, pensem aí. Escreva essa frase com as suas palavras. Professora do céu, eu não sei pensar diferente. Então, olha só. Vou ensinar vocês agora a melhor parte do trabalho de vocês. que tem ferramentas que vão auxiliar vocês. Existe no Google... O Google... Sinônimos. Você vai entrar no Google Sinônimos e vai buscar os sinônimos. Então, por exemplo, sinônimo de amar. Apreciar, estimar, gostar, bem querer, prezar, adorar, apaixonar. Então, vocês podem trocar por sinônimos. Aqui pelo Google Sinônimos. E assim você vai ficar mais fácil de você modificar o que aquele autor original estava falando. Então, sem você sofrer, sem ser um sofrimento, você vai conseguir aí colocar esse autor com as suas palavras e não parecer que é um plágio. Porque plágio, gente, plágio é crime. Vocês já viram aí muitas vezes um cara lança uma música, o outro pega um trecho da mesma música e um tem que pagar para o outro? Até eu estava vendo esses dias aquela música do Lato de Coração, que ele tem um... O refrão dele parece uma música em inglês, né? Uma música cantada aí há muito tempo. Os caras dessa música lá que lançou em inglês pediu a autoria do Lato de Coração porque eles pegaram o ritmo da música no refrão e colocaram na música aqui no Brasil. E eles estão na justiça para ganhar o dinheiro, porque eles falaram que era plágio. Isso já aconteceu com outras músicas. Latino, que pegava as músicas em inglês e fazia versão. Aquela música Moranguinho do Nordeste, que foi uma febre aí há uns 15 anos atrás, né? Um cara cantou e aí os outros começaram a cantar e gravar e todo mundo teve que pagar para esse cara depois, porque era plágio, eles começaram a vender, né? E aí por diante, existe isso muito. É uma marca famosa, né? As coisas acontecem. Então, plágio é caso sério, porque tem vez que o aluno é preso e o professor é orientador também. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, eu tenho uma frase de um artigo que eu gostei muito. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que buscar, né? Ou o artigo original daquele cara, mas eu tenho que tentar escrever com as minhas palavras e citar ele assim mesmo. Mas a citação do autor eu vou deixar só para a aula que vem. O que eu preciso hoje? Hoje eu preciso de vocês aprenderem a escrever com as palavras de vocês sem mudar o sentido da frase. Então, vamos lá. Noelma, aqui o Júlio, né? A Noelma e quem mais? Deixa eu ver. A Luana saiu, né? A Luana saiu, deixa eu ver. Então, ficou a Adalana, o Júlio e a Noel. Então, escreve para mim, por favor, como vocês escreveriam essa frase com as palavras de vocês. Escrevam, por favor. Bora, amor. Bora, amor. Bora? Obrigada. Júlio, Naelma, da Lana, escreve para mim aí. Bora? Ó, a Naelma já colocou. Cadê, Júlio? A inspiração. Cadê? Cadê? Certo. Da Lana, cadê a tua? Ah, tá bom. Eu calmo. Vou contar um segredo para vocês. Existe um programa que chama... Existe um programa que chama Plágios Profissional, tá? Aí, nesse programa, que se chama Plágios Profissional, ele pega uma sequência de palavras seguidas do autor. Então, por exemplo, o que ele faz? Ele pega cinco palavras seguidas iguais. Então, tá, por exemplo, assim, ó. É preciso amar as pessoas. Se essas cinco palavras seguidas for igual ao seu texto, ele pega com Plágios. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver o da Naelma. É preciso adorar a todos como se não houvesse amanhã. Vamos ver. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Não pegou Plágios porque é de cinco para cima. Mas, Naelma, você podia ter trocado o houvesse, ó. É preciso adorar a todos como se não existisse amanhã. Então, vocês podem usar o Google, os sinônimos, ó. Pega o houvesse aqui, vai lá no sinônimo, joga ele aqui e pesquisa. Ó, fosse, acontecesse, decorresse, desenrolasse, verificasse. Então, é preciso que vocês tentem buscar o sinônimo. Mas tá certo, tá, Naelma? É só dica. Julio colocou, viva, intensamente o hoje, talvez não tenhamos chance de viver o amanhã. Também está correto. Dica. Não se coloque no texto, em nada. Então, em vez de você colocar o tenhamos, olha só que legal. Ó. Você vai colocar, viva, intensamente o hoje, talvez não... Você tenha chance de viver o amanhã. Então, a gente vai estar evitando nos colocar no texto. Então, assim, se a gente colocar nós, estamos e tal, a gente coloca. Então, sempre em terceira pessoa. Então, se tenha, é preciso, não é nós precisamos, tá? Essas dicas vocês vão aprendendo com o tempo. A Dalana colocou. Tá certo, viu, Júlio, o seu? A Dalana colocou. É preciso apreciar e admirar as pessoas como se não houvesse amanhã. O se não é separado, tá, Dalana? Ó, a Dalana mudou. Viva, intensamente, o hoje e ame as pessoas como se não existisse amanhã. Certíssimo. Ó, viva, intensamente, o hoje e ame as pessoas como se não existisse amanhã. Então, a gente sempre tenta fazer em pessoal. Mudo as palavras, mas o que que eu preciso? Eu mudo as palavras, mas eu não mudo o sentido da frase. Porque se eu mudo o sentido do que o cara tá falando, vira um telefone sem fio. Vocês já brincaram disso? Alguma vez vocês já brincaram quando vocês eram mais novinhos com os filhos de vocês? Você vai no ouvido dele, conta uma coisa e pede pra ele passar pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, até chegar no final. E quando chega no final, a frase tá completamente diferente, né? Então, vai ter uma outra frase muito diferente. Você fala lá assim... Acabou, né? Você chega lá e fala assim, ó... Eu preciso de tomar um sorvete hoje. Aí passa pro outro, um já fala, nós precisamos. Aí já chega no outro, o sorvete e o café hoje. E aí vai mudando, 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 chega no final, a gente já não sabe mais nada. Então, isso é muito importante pra vocês que não viram esse telefone sem fio. De vocês mudarem o que o autor original tá pedindo, o que o autor original tá falando, tá? E aí... Então, isso se chama discurso direto. Vamos colocar mais uma frase? Deixa eu colocar mais uma frase pra vocês. Vou pegar uma frase aqui... De uma música... Vamos colocar aqui, letra de música... Da Marília Mendonça. Entrei aqui numa letra de uma música dela. Vamos entrar na Esqueçam-me se for capaz. Aí a gente vai pegar uma frase dela aqui. Mudar telefone de cidade... Vai, mas... Esqueçam-me se for capaz. Pronto. Copiei uma frase dela. Aqui. Mudar telefone de cidade... Vai, mas esqueçam-me se for capaz. Tente escrever isso com outras palavras sem mudar o sentido da frase. Agora você vai pensar, hein, Dalana? Agora vai sair fumacinha aí na cabeça. Fica bom. Enquanto vocês vão pensando, eu vou pegando o modelo aqui pra colocar pra vocês. Então, vamos lá. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Faltam o Júlio. Júlio. Cadê, Júlio? Júlio. 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 assim, tem o onde local e aonde de substantivo de cá, então tá certo. Aí gosta de uma música, né? Tá certo. E aí, Júlio, nós não chegamos nesse patamar não, hein? Pensa? Ai, gente, então, boa noite, cestou pra vocês, descansem. Oi, Noelma. Só pra confirmar aqui, a sequência do trabalho aqui é justificativa, objetivo aqueles que a gente cita os três. Não, peraí. Eu fui ensinando cada um pra vocês, a sequência vai ser a do modelo, deixa eu abrir o modelo aqui que eu acabei de mandar no grupo pra vocês. Ah, mandou lá no grupo, né? Deixa eu abrir aqui, rapidão, espera um tiquinho que já acabou a aula, mas eu sei sim. Eu clico aqui no modelo, ó, abrir, vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, peraí. Tá aqui, o meu modelinho, bonitinho, do TCC, aqui o símbolo do Recurso Humanos e tem o outro. Então, aqui no modelo vem a sequência, ó. Eu ainda escrevi os textos pra ajudar vocês, mas eu vou ensinar ainda em produção, mas eu já ensinei vocês a fazer a justificativa que tá aqui, ó, no penúltimo parágrafo de justificativa, no último parágrafo o objetivo, tá? Esses dois e o tema eu já ensinei vocês como colocar, e o restante aqui eu vou ensinando em cada aula um pedacinho, ok? Entendi, entendi. A gente vai fazendo de acordo com o que você vai passando, cada etapa, né? Isso. Aqui vem o nome do seu curso, aqui vem o nome do seu trabalho, aqui vem o nome do seu curso. Essa parte aí já pode fazer também. Já pode fazer. Não, entendi. Tá bom? Tá bom, então, obrigado. Aí, assim, ó, aqui no de recursos humanos, ele tá completinho com os exemplos. No de logística, ele não tá com aquele texto no meio, ele só tá com os tópicos, ó. Então, quem for de logística, abre o de recursos humanos só pra vocês verem o texto que eu fui explicando como se eu tivesse dando aula no meio dele, tá bom? Era isso, então, amores. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo que eu vou tentando ajudar vocês. Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, boa noite, tá? Se cuidem. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.